Tô forte, não sei o que faço Meu sentido, meu juízo não tem Lamento, nada faço Esconder o meu choro não convém Não tem, eu saio de pressa A minhas orações está nessa reza O amor O que você me deu e agora me tomou É, e você me deu e eu não sei o que você me tomou Ainda tem essa agonia minha de chorar por você Nessa madrugada viajando pelo seu amor Me esbraio olhando um fio em mim Ainda não dá para mim, não quis me ensinar Meu tempo Não tem, eu não sei o que você me tomou Para mim A minha lágrima se caiu no meu rosto Nada tem, eu não sei o que você me lembra A minha lágrima se caiu no meu rosto 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 Eu penso onde você está, ela não responde Eu penso onde você está, ela nem quer Disca meu número